Vocês entram vocês tocando. E aí 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 grande de você tinha com que estudar e tudo mais hoje em dia a coisa se torna mais difícil então esse método veio mesmo a calhar para ajudar as pessoas a desenvolver uma forma de tocar o mais rápido possível esse é o meu objetivo é porque muitas pessoas acabam achando digamos assim gostam de música ela se engendram nos estudos aí de repente você acha aquela professora né que bate até nos seus dedos se você errar você imagina que você vai aprender em dois dias ou em um segundo muito rápido e não é mas seu aluísio trouxe né essa receita como é que o senhor chegou nisso seu aluísio na verdade ou seja que eu que sou totalmente leiga no assunto eu poderia aprender a tocar piano que nem claro com maior facilidade porque é justamente o que eu desenvolviu a forma porque a pessoa quanto menos ela conhece para mim fica mais fácil de mostrar o meu método que dá ela vem sem defeito nenhum porque muitas vezes você tenta aprender sozinho e isso aí pode causar sérios problemas da pessoa aprender algumas coisas algumas táticas erradas né e para tirar depois é como se fosse um defeito né fica penoso pra gente mais nada que a gente não consiga as pessoas quando já sabe se ajudam e me ajuda a passar o meu método e quando a pessoa não sabe melhor ainda porque daí aprende tranquilamente sem nenhum defeito sem nada e me explica como é que é esse seu método o senhor ensina através da internet o senhor falou a distância exatamente eu mesmo tô fascinada porque eu não tava acostumado com isso e minha mulher ela ela que mexe muito computador e achou que a gente haveria uma facilidade de passar esse tipo de merda e eu não acreditava muito porque eu nunca mexi com internet nem nada eu falei não vou fazer isso nada não vai fazer sim eu acabei vendo que é fácil pela internet eu achava que era uma dificuldade porque de vez em quando temos atraso zinho mas não é isso que vai atrapalhar as aulas não e eu comecei agora eu tô adorando porque eu tô dando aula pra ter um rapaz lá na suíça que eu não me lembro o nome agora mas o cara tá morando lá na suíça e viu esse método e falou quero estudar com você eu achei fantástico eu conversando com ele aí se entendeu ele entendi o que você tá fazendo assim tem uma vantagem não precisa ir pra lá sem sair de casa sem sair de casa que nem apresentador de televisão se eu soubesse o palito aí fica de calção embaixo mas é bom não esse método do meu pai é muito bom porque eu fui cobaia né eu sei que eu fui a cobaia então conta um pouco caixote como foi a tua experiência você como aluno é do seu pai obviamente como é que você chegou lá não é porque é fácil lógico na idade que eu comecei a estudar com ele eu tinha 12 anos quer dizer mais saber de futebol do que música e como é que ele fez mas qual foi o método dele pra te fazer focar em cima da da música não é porque como é fácil você aprender a tocar muito rápido sim que o grande problema que você tem hoje ainda mais na minha época já era assim né eu tô cinquentinha a molecada hoje não tem um pingo de hoje você tá me entregando a molecada hoje não tem se o senhor foi pai novo foi precoce foi precoce não porque hoje a molecada não tem tempo não tem muita paciência lógico tem que ter paciência para estudar mas o começo tem que ser tem que aprender muito rápido desde o começo para você poder é gostar da coisa depois que você gosta você não tá mais preocupado em querer aprender rápido você quer aprender mas o primeiro passo é você aprender você ficar falando vai lá o dia inteiro para um moleque de 12 anos o cara vai ficar muito bem não vai ter um pingo de paciência então já aprende a tocar olha que música você gosta eu gosto dessa olha então é esse acorde vai ensinando de uma maneira muito rápida e é em seis meses você toca é porque justamente não existe a paciência que logo já tocar duas ou três músicas primeiro ele põe né pai já põe ele lá ele começa lá de cima para vir para baixo para entender o que que aconteceu primeiro ele toca depois ele entende o que está fazendo eu brinquei o sistema papagaio primeiro você fala depois você vai saber o que você está falando o que eu digo é o seguinte numa emergência é capaz até de você fazer uma operação numa pessoa e salvar uma vida é só um médico que estiver do seu lado mandando você fazer você faz daí quando você operar a primeira vez você não acredita eu operei o médico mandou eu fazer eu fiz tudo direitinho na décima operação você já está cheio de banca dizendo olha o senhor não precisa vir mais aqui que eu já sei como é que faz uma operação então o que eu ensino para pessoa é a pura prática de como tocar agora o que ele está fazendo ele vai aprender depois porque todo mundo quer chegar no instrumento e tocar sim essa é a grande verdade e é o que eu acho que isso tem que acontecer mesmo porque foi assim que eu passei para ele e para toda essa sobrinhada minha é o o Maurício que está lá com o padre Marcelo Rossi né Marcelo Rossi Fábio de Mello Fábio de Mello Fábio de Mello com Fábio de Mello e o Jota Moraes que trabalha lá com a todo mundo com a filha da Elisa filha da Elisa Regina a Maria Rita Maria Rita todos eles passaram pela pela minha maneira aliás está a história legal né do tio Jota né pai é ele era moleque também filho do tio Jota eu cheguei para ele e falei para ele se ele queria aprender música ele respondeu para mim não nossa e ele é um gênio né Ana você não quer eu falei não eu não quero porque ele tinha 10, 11 anos aí eu comprei cheguei e levei ele numa bicicletaria falei quanto essa bicicleta é tanto eu falei eu vou comprar essa bicicleta eu falei para que você está comprando você vai saber já você quer ou não quer estudar piano eu quero sim e essa bicicleta aí para quem vai ficar eu falei quando você tocar é sua muito bom em 6 meses meu tio está tocando e qual foi o método com o caixote né para ele tocar o que ele toca hoje qual foi o método que o senhor usou com o caixote eu usei com o caixote também foi muito engraçado tinha um japonês que tinha uma oficina que ele vendia carro lá perto da minha casa eu falei assim olha você venda um carro para ele que o fiador ele falou não tudo bem senhor eu falei porque você não compra um carro caixote ele falou porque eu não tenho dinheiro mas o japonês vende para você de graça de graça não a prestação você vai pagando 200 pau por mês e tudo mais você vende esse carro por 200 pau por mês ele falou louco vou comprar e comprou você não podia dar legal dessa coisa que eu não podia dar eu tinha 12 anos eu fiz ele ficar devendo para o japonês daí ele falou preciso trabalhar eu falei então aprenda rápido nossa olha só aí ele entrou nessa aí e não deu outra e tem uma música que vocês dois tem predileção de tocar juntas eu gostaria tanto de ver vocês tocarem juntas nossa tanta coisa que eu na época a gente tocava junto queria mostrar para o pessoal aí na internet o caixote e o maestro Luizio Pontes tocando já que samba samba é normal diga eu deixo você escolher ah então alguém conhece todas as coisas não sei o que você quer tocar samba vamos tocar um sambinha é garota de Ipanema que todo mundo não conhece harmonia direito isso é verdade é mas é verdade isso é é Amém. 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 Floraporim. Quem mais que o senhor? Um monte de gente. É melhor eu falar das pessoas que eu não acompanhei. Melhor, né? Porque eu acompanhei todo mundo. Simonal, Pérez Ribeiro, placebo, Leni Andrade, Calvi Peixoto. Uma série de cantores. Billy Poe, né, pai? Billy Poe, é. Nelson Nedy? Nelson Nedy. Me ajuda, é. Me ajuda. Me ajudem, né? Porque, nossa, é muita gente. Os artistas que eu queria ter acompanhado, ele acompanhou. Graças a Deus Eu trabalhei com gente maravilhosa E com o Macir Franco também Ainda ontem ele estava ligando para mim Falou para mim assim, onde você está morando? Falei no 19º, ele falou Puxa, você cresceu na vida É o figurado Por quê? É, porque estava lá em seu Mas que bom, você subiu Essa volta sua para São Paulo será Especial, né, Sra. Luísa? Eu estou gostando Estava com saudade disso aí A gente pensa que vai Abandonar, que vai fazer só uma coisa Não consegue Eu sinto saudade de tocar Agora mesmo estava fazendo lá na família Mantini, porque eles me chamam lá O senhor tem shows marcados Agora, né, quando é que vai ser o seu show O seu próximo show? Segunda-feira agora, dia 16 de maio, né E a gente vai Fazer lá no bar do Nelson Porque a Lília, Lília Gonçalves, é filha Do Nelson Gonçalves e fez um bar Muito bonito Em homenagem ao pai, né E eu estive nos últimos No momento do pai lá Quando fizemos um show de despedida Do Nelson, que ele já estava Meio doentinho e tudo mais Então eu fui convidado Para participar de um Um especial lá Então, na época Tinha Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Raiol Calbi Peixoto A minha cabeça é É a todo mundo É a todo mundo Não, não é que é tanta gente Fazendo homenagem para ele E a orquestra que estava acompanhando Era uma orquestra que eu montei especial Para o nosso amigo lá E a Lília, quando viu isso aí Falou, meu Deus Você tem que fazer um trabalho aqui No bar do Nelson Eu acho que ele iria gostar muito Então eu falei E eu também Então vamos para lá Vamos fazer Então eu estou convidando Todos os amigos meus Do São Paulo Aqui, através do Facebook Para ver se eu consigo Com que esse pessoal Que há 12 anos Para trás eu tocava para eles Lembrem de mim Eu estou aqui vivo Vai lá Ouvir a gente lá Eu quero tocar a música Só do coração da turminha lá Então, agora sim Esse programa vai ser espalhado Por toda a internet Agora vocês sabem Que a Luísio Pontes está de volta Com o método novo Com o método novo É, porque ele vai desenvolvendo Cada vez mais Eu posso falar Porque o seguinte Eu conheço bem Ele vai apurando o método Porque eu fui a primeira cobaia Agora está muito mais fácil Ele ensina Ele ensina rapidinho mesmo É, realmente E agora de Facebook novo É, né Não, dá para dar aula Para tudo quanto é lugar Legal E olha, gente Eu indico que é um estudo Ele também é chato Ele é bonzinho Você não vale Porque você é pai É filho Não, mas ele é chato também Se ele começar a pegar no pé Se ele não estudar também Ele toma dura É Seu Aluísio Como é que as pessoas fazem Para entrar em contato com o senhor? Para entrar em contato comigo Tem que Tem um Facebook? Aluísio com Z ou com S? Aluísio com Z Aluísio com Z Aluísio com Z Aluísio com Z E gente, o nosso tempo está meio curto Mas eu quero muito que esses dois maestros maravilhosos Terminem o programa com uma música que eles escolham para a gente Sei lá, gente Sei lá, pode ir Amém. 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 Trabalhei com ele também. Que também trabalhou com ele, que também está no currículo. Se eu for ler tudo. Nossa, a gente vai ficar aqui por duas horas mais. Eu queria agradecer muito a sua presença, Caixote. Obrigada por tudo também. Espero que você venha mais vezes aqui também. Sempre. Ele sempre me ajudou a apresentar o programa. Nós estamos viajando bastante com a Pathy, né? A gente não sai mais agora. Então, conta um pouquinho como está isso. Nada. Nossa, com a Pathy a Pathy está terrível. Ela não para mais no Brasil, mas a gente viaja muito. Cheguei essa semana, cheguei segunda-feira. A gente foi para Portland, tudo. Nós não paramos. É? Paramos. E vamos fazer excursos agora com o Diopizzarelli. Começa agora aqui. Começamos no Bourbon. E depois a gente faz excursos nos Estados Unidos. Coast to coast. De Miami, Nova York, Los Angeles. Vamos estar no Blue Note dia 22 de agosto. Opa. É danadinha. É, nós vamos trazer essas notícias todas aqui. Seu Aloysio Caixote, obrigada. Pessoal, obrigada aos internautas também que inscreveram. Realmente foi muito lindo o programa. A Wei deixou um recado aqui. Que lindo ver essa parceria pai e filho que seguiram a mesma profissão. Valeu o programa pela comunhão. Obrigada a todos que me assistiram e até a próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri